Se acaso me encontrar E vier me falar Que o culpado fui eu Não vem me perdoar Ou talvez lamentar O que me aconteceu Não tenha medo de dizer adeus Que esse amor foi o caso perdido Daí quando um coração suplica paixão Ou talvez um amigo Daí quando um coração suplica paixão Ou talvez um amigo Bora, rapaziada, juntos! Lágrimas que escoberam dos olhos Vão lambuzar de carinho o seu corpo De amor vou te desejar Se eu te encontrar num lugar escondido Daí alegria aparece O meu corpo estremece Indo de encontro Ao seu Restou um pouquinho de amor Pra te ver junto a mim Só um sentimento sem dor Te amar não foi ruim Às vezes eu tento Esquecer todo esse mal Mas o meu sentimento É uma loucura fatal Hoje Te espero amanhã Para ver no divão Você sussurrando A noite acabando Nossos corpos a rolar Espalhando desejos São hora nos molhar Lençóis azuis Se eu faço de luz A penetrar No sol gemido O meu peito é bandido Querendo só paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Agora você que está nos assistindo Agora nesse momento Pode firmar na palma da mão Que foi o primeiro samba Que eu gravei em minha vida Palma da mão Ei Esqueça amor Na palma da mão Isso é pura vaidade Voltar pra quê? E fazer infeliz Outra vez Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito Não sangra Laraiá Nem fez de mim Um poeta sonhador Esqueça amor Esqueça amor Obrigado a passear A ferida do peito Não sangra Laraiá Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando Vai trilhando as ruas Laraiá Colocando versos pra lua Eu sou sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalha saudades A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade Para quem era mor Amizade Mãe Al final A potentially Que amizade Tava A pior A pior A pior A pior A pior A pior O